Onde você se vê daqui cinco anos? E por que que essa pergunta é cabeluda na maioria das vezes? Porque nós não temos o costume, o hábito de pensar a longo prazo. E não saber pensar ou se planejar a longo prazo torna essa pergunta muito difícil de ser respondida. Por que que eles perguntam isso, Adriana? Exatamente pra ver se você sabe pensar a longo prazo e se você tem clareza em relação a sua carreira, em relação a sua intenção de permanecer naquela empresa. E ela é complicada porque ela, além de ela ser uma pergunta com base comportamental, ela não tem uma resposta certa. Aqui o mais importante é você demonstrar essa clareza, mostrar que você tem intenção de estar a longo prazo na empresa, que você pensa a longo prazo em relação a sua profissão, a sua carreira. Bons caminhos pra você construir a sua resposta é sempre focando no objetivo profissional. Então se hoje eu trabalho como assistente, daqui cinco anos, que se você for parar pra pensar, cinco anos passa assim, ó, rapidinho. Onde você vai querer estar relacionado à sua carreira? Que tipo de posição você quer exercer? Que tipo de graduação você já vai querer ter finalizado ou iniciado? Vamos supor que você é assistente comercial, pra gente dar um exemplo aqui bem prático e rápido de como responder essa pergunta. Bom, daqui cinco anos eu quero permanecer na área comercial, é uma área que eu me encontrei, que eu tenho vocação, que eu quero aprender mais, quero ter mais experiências, mais resultados. Então nos próximos cinco anos eu quero me dedicar a isso, principalmente me dedicando a compreender melhor a empresa, as demandas, trocando ideias com outros setores, para que daqui cinco anos seja possível eu ter um cargo mais sênior. Então dentro dos meus planos profissionais é assim que eu me vejo daqui cinco anos. Então vocês viram que não é uma resposta super longa e nem deve. O mais importante aqui é você demonstrar clareza, demonstrar que você pensa a longo prazo e demonstrar também que você tem interesse em aprender, em crescer, em evoluir profissionalmente. Isso é o mais importante. O mais importante aqui é o mais importante.